Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e pelo que a gente está vendo o andar da carruagem o barco do Bolsonaro já começou a afundar e os ratos já começaram a pular fora o Olavo de Cavalho oficialmente já disse que não irá mais falar sobre política e que o governo Bolsonaro siga a sorte que quiser, já que o Bolsonaro já escolheu com quem quer estar que são os militares e não com ele, então a partir de agora ele não fala mais sobre política porque ele não quer ter um infarto, ele quer voltar para a vidinha simples dele e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece se você não é inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo ainda mais conteúdo aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal Pois bem meu povo, dois dos youtubers e influenciadores de certo modo mais ativos durante o período pré e pós campanha do Bolsonaro inclusive depois da eleição também o Olavo de Cavalho e o Nando Moura já estão dando indícios claríssimos que vão abandonar o barco o Olavo de Cavalho se pronunciou oficialmente dizendo que desiste do Bolsonaro, da política brasileira que vai abandonar o barco porque o Bolsonaro já escolheu ficar com os militares e o Nando Moura compartilhou esse vídeo no canal dele Por que o Nando Moura compartilhou esse vídeo no canal dele? E a explicação é simples, ele está tentando arranjar justificativa para tentar abandonar o governo Bolsonaro sem que pareça que foi uma traição ou sem que pareça que ele abandonou o político que ele ajudou a eleger Quando ele pega um vídeo do Olavo e coloca lá no canal dele sendo o Olavo o grande guru da direita brasileira ou melhor, da extrema direita brasileira na atualidade ele quer dizer o seguinte, está vendo? até o Olavo, que foi quem ajudou esse cara a chegar lá está dizendo que é para a gente cair fora então ele já caiu fora, eu vou cair fora e vocês, caiam fora O Olavo de Cavalho deu entrevista para um canal que eu não vou citar o nome aqui por motivos óbvios eu não vou ficar divulgando um canal que propaga esse tipo de discurso do Olavo ainda mais o cara que é líder desse canal um cara que é negro e é conservador Como isso? Como é ser conservador? É ser a favor, por exemplo, da escravidão sendo negro? É ser, por exemplo, a favor de subjugar as populações periféricas? É isso que é ser conservador sendo negro? Sendo pobre nesse país? Porque o Bolsonaro conseguiu uma coisa fantástica criar o pobre de direita e aí você vê, por exemplo, como é que é disso aqui? Gay falando mal de gay negro falando mal de negro coisas que não fazem sentido lógico em uma sociedade onde as pessoas são civilizadas tem capacidade de cognição tem massa cinza dentro da caixa craniana e aí o Olavo aparece lá dizendo que abandonou, que desiste que ele tentou fazer o melhor pelo Brasil mas que Bolsonaro já escolheu estar do lado dos militares então ele não vai entrar nessa disputa porque ele já perdeu ele admite que ele perdeu e que o Santos Cruz é isso e que aquilo e que ele não quis, por exemplo, ofender o Vilas Boas que ele falou de uma maneira e foi interpretado de outra maneira bom, ele pode ser falado de qualquer maneira mas a maneira que ele usou para se expressar se referindo ao próprio Vilas Boas ao próprio general Vilas Boas não foi correta independente da postura que ele tomou e o que é mais incrível é que ele disse que não atacou Vilas Boas porque ele tem ética e isso não faz parte da vida dele peraí, o Olavo de Cavalho dizendo que não ataca pessoas porque ele tem uma ética com relação a isso qual a ética? porque o Olavo de Cavalho vive atacando o povo na internet xingando todo mundo nesse próprio vídeo ele fala um monte de palavrão como é característico do Olavo de Cavalho mas a grande pergunta que fica aqui para mim fazer a vocês é o seguinte vocês acham que o Olavo está abandonando o barco apenas porque ele está desistindo? o Olavo de Cavalho ele é esperto ele pode não ser tão inteligente quanto ele acha que é mas uma coisa que o vovô Olavo é é extremamente esperto o que é que ele disse que vai fazer agora? ele vai focar nas aulas dele do COF que é o seminário dele de filosofia por quê? porque ele disse que já passaram cerca de 20 mil alunos se não me engano no curso dele e ele agora quer que mais pessoas tenham acesso simples ele pegou também a onda Bolsonaro junto com todos esses influenciadores aí para poder agariar um público muito grande porque por incrível que pareça muita gente não conhecia Olavo de Cavalho eu falo porque eu tenho um monte de alunos por exemplo hoje adolescente que idolatram Olavo mas que há 8, 9 meses atrás nem sabiam quem era Olavo de Cavalho e ele vai agora capitalizar em cima disso porque uma coisa que o Olavo de Cavalho sabe fazer bem é ganhar dinheiro nas custas dos outros outra coisa que ele falou também nessa entrevista que o Nando Moura repostou lá é que ele não tem alunos envolvidos no governo Bolsonaro que ele jamais colocou alunos lá bom, então ele tem de mudar um pouco o discurso porque até poucas semanas atrás quando ele estava criticando o ministro indicado por ele para educação Ricardo Velhos Rodrigues ele inclusive disse que pediu aos alunos dele que entregassem os cargos ele disse que não queria aluno dele naquele modelo que estava sendo implementado ali dentro do Ministério da Educação aí ele disse que não tem influência sobre nada em Bolsonaro que Bolsonaro mal fala com ele como assim Bolsonaro mal fala com você e você indicou três ministros Olavo de Cavalho você indicou o Ernesto Araújo das eleições exteriores você indicou o Ricardo Velhos Rodrigues o pior ministro da Educação da História do Brasil e você indicou agora o Abraham Waltraub também para ser ministro da Educação como é que você não tem influência sobre o governo Bolsonaro a diferença é que Bolsonaro agora está cercado de gente também querendo tirar uma papinha não só você mais e agora ele está sem saber o que fazer se ele cede as suas vontades por exemplo e toma pressão dos militares ou se ele por exemplo fica bem com os militares e tenta manter uma estabilidade dentro do governo dele e rompe com você para poder seguir em frente ele está na dúvida o que ele faz mas aparentemente ele já decidiu que lado ele quer estar ele quer estar agora do lado dos militares ele se mostrou sempre do seu lado sempre do seu lado sempre do seu lado já viu a público várias vezes lhe defender só que você está percebendo que a atitude que ele está tomando no bastidor pelo menos é completamente diferente o que ele fez agora com o Santos Cruz que é praticamente tornar o Santos Cruz um vizinho do Egito Antigo é uma prova clara disso e o Olavo de Cavalho como não aceita dividir espaço com o seu ninguém já pediu penico pediu para sair disse que desiste que vai cuidar da vida dele porque não quer ter um infarto que não aguenta mais gente doida ofendendo ele xingando ele bom Olavo eu faço minha as suas palavras porque aqui também comigo com o Henry com o Clayson com o Samuel com o Dede Consciência com todo mundo que está do lado de cá também é um monte de gente todo dia ameaçando xingando desejando doença desejando um monte de coisa e sabe por que eu não desisto? sabe por que nossos colegas que estão aqui também não desistem? porque a nossa causa não é a causa por poder eu não quero ter mais ou menos influência em um futuro governo eu quero ser só um cidadão que fez minha parte durante todo o processo para tentar melhorar o meu país e pouco me importa se eu vou ter poder ou não dentro de um governo até porque eu já deixei claro que eu não tenho interesse em ter na vida pública como político eu posso até entrar um dia na vida pública como consultor de algum político ou de alguns políticos porque eu estou fazendo um curso de ciência política e eu acho que eu posso agregar mais orientando e dando consultas aos políticos do que estar lá como candidato a alguma coisa eu respeito quem quer fazer isso mas eu, Carlito Neto não serei candidato a nada eu falo isso aqui com frequência e um monte de gente vem e duvida ah, eu quero ver na próxima eleição pode ver eu moro em Aracaju pode ver se eu vou ser candidato a vereador pode ver se eu vou ser candidato a deputado a qualquer coisa eu não quero ingressar na vida pública política como político de ofício eu posso até ingressar como eu disse como cientista político fazendo projeto orientando um político um grupo de políticos dando palestra para tentar mudar o ciclo político mas eu como político vocês não irão ver pode escrever o que eu estou falando aí aí tem muita gente falando que nada esse discurso é agora ano que vem quando eu venho os partidos oferecer dinheiro você vai aceitar não vou aceitar porque todo dia aqui no meu canal chega proposta por exemplo para eu fazer publicidade de coisas que eu não acredito e me oferecendo dinheiro uma quantia de dinheiro até boa e eu não aceito porque o que eu faço aqui não é meramente financeiro o retorno financeiro que possa vir a acontecer é consequência eu estou há 4 anos vou fazer agora em setembro gravando vídeo para a internet e desde outubro e novembro de 2015 que é basicamente sobre os mesmos temas política e história política e história eu dando a minha opinião política e falando sobre assuntos de história que eu tenho domínio então vocês não vão me ver ingressando na política de jeito nenhum pelo menos não como político como eu já disse eu posso até prestar consultorias a políticos eles podem me procurar para eu tentar dar orientação a eles sobre um projeto ou outro porque eu estou trabalhando na área de ciência política mas como político jamais como político jamais e o que o Olavo de Carvalho quer agora é basicamente monetizar em cima de tudo que ele conseguiu agaranhar nesse período aí que ele esteve lado a lado com o Bolsonaro e eu sabia que o Olavo não ia aguentar esse tipo de embate ele fala que é pressão na verdade não é pressão é um embate ele não ia aguentar esse embate porque o embate dele é basicamente baseado em xingamentos ofensa e descreça da intelectualidade só que o problema é que agora tem muitas pessoas unidas em prol de um bem comum é combater a desinformação combater o obscurantismo e combater o antitelectualismo coisa que o Olavo de Carvalho sempre tentou fazer então agora o caminho para ele ficou mais difícil por conta disso ele está tirando o time de campo porque é muito mais fácil ele ganhar dinheiro lá no COF como alguém anônimo como alguém que não está exposto do que vir a público ser ridicularizado todos os dias o que as revistas agora fizeram com ele por exemplo a revista Épica e a revista Veja pelo amor de Deus mostraram por exemplo que ele sabe tudo sobre nada ou seja ele é um cara inerte ele é um cara sem sentido ele é um cara sem funcionalidade ele é um senhor que basicamente conseguiu um grupo de pessoas que o desse ouvido e por conta disso acabou sendo venerado como se fosse um Deus e como se fosse alguém realmente capaz de agregar algo na sociedade só que as pessoas acordaram para a vida e estão se desiludindo tanto de Olavo de Carvalho quanto de Jair Messias Bolsonaro então o Olavo pediu pinico e pediu para sair eu não vou dizer para vocês que eu fiquei feliz nossa eu estou feliz porque o Olavo está desistindo não porque o antagonismo faz parte da democracia e de certo modo eu fiquei até triste por ele não ter aceitado alguns debates que foram propostos a ele por exemplo por quê? porque ele vai sempre ficar insinuando que ele é mais inteligente que fulano que ele é o maior escritor do Brasil que ele é a maior personalidade intelectual da história da nossa nação e a gente sabe que não e o personagem do Olavo de Carvalho em um futuro muito próximo vai virar um personagem folclórico né mitológico que contava maluquices que inventava histórias mirabolantes mas que ninguém vai dar mais credibilidade tá bom? eu queria que você deixasse aqui embaixo um comentário sobre o que você acha dessa desistência do Olavo de Carvalho de falar de política de tentar entre aspas ajudar o Brasil de abandonar o Bolsonaro já que o Bolsonaro escolheu estar com os militares o que é que vocês acham dessa decisão do Olavo se vocês acham a mesma coisa que eu que é só a estratégia pra ganhar dinheiro com o curso dele ou se você acha que ele percebeu que não dá mais mesmo que ele tá sendo achacrado aqui na internet humilhado né e não tá mais tendo como argumentar contra esse grupo de pessoas que tem se mobilizado pra desconstruir as falácias do Olavo do Nando Moura e Sia tá bom? então é isso aí gente se você gostou desse vídeo já sabe o que faz comenta, curte, compartilha se inscreva no canal e lembre-se cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro o Olavo de Cavalho que prove isso tá bom? fica assistindo o vídeo porque eu já fui e aí o Olavo de Cavalho